Nova série de shiurim, toda quinta-feira, agora um shiurim sobre nomes, um tópico muito importante. Tá querendo dar nome pro teu filho, pra tua filha? Esse é o momento. Pessoas que têm processo de conversão não sabem que nome dar a elas mesmas? É agora que chegou o momento. Toda quinta-feira, então, a gente vai fazer um resumo desse livro aqui, ó. Bauch HaShem, aqui, minha esposa comprou, chama-se Sod Nechamot Bnei Adam. E hoje a gente vai dar uma aula introdutória sobre esse assunto. Eu achei importante dar uma introdução. A Arabain tinha falado pra mim, não, a gente quer saber sobre nomes. Aí eu falei, calma, precisa de uma mini introdução, pra pelo menos o pessoal já estar engajado em entender qual é o significado dos nomes. Afinal de contas, o que que são os nomes? Por que que é tão importante o estudo sobre esses nomes? Por que que a pessoa, ela, escolhendo um nome ruim, pode trazer influências terríveis pra ela? O que que tem, né, de tão importante no nome? Então, pra iniciar, a gente vai vir com uma... Eu não sei se eu chamo isso de gemátria, mas é um estudo das próprias letras da Torá, tá bom? Não vou entrar muito profundo, já vou falando logo de antemão, não é esse o objetivo das nossas aulas. Toda semana a gente vai falar um nome novo, vai papapá, um nome legal novo, tá bom? Então, é... e o objetivo é realmente falar sobre o nome em si. E a gente vai na ordem alfabete. Isso, e vai na ordem alfabete. Vamos ficar um maior tempão no Ale, depois indo pro Beite. De novo, é um nomezinho hebraico, mas de vez em quando ele joga os nomes aqui em inglês. Eu já vi que de vez em quando aqui o autor ele joga. E eu vou só cantar um pouquinho da bola da introdução, sem entrar muito profundo, porque se eu entrar profundamente nisso, gente, é Kabbalah Pura. Então, a gente não vai, obviamente, pegar na Kabbalah Pura, a gente vai se voltar mesmo para os nomes, significados mais simples, e pra ver qual é o direcionamento melhor pra pessoa. Então, inicialmente, a gente vê que a palavra nome, Shem, é em hebraico, né? A gente vai separar por hebraico. Shem em hebraico vem da palavra Neshama. Agora, Neshama é o quê? Nun, no meio tem Shem, tá lá o Neshama, e Rei no final, tá bom? Nun, ele, em Tziur, chama-se... Você tem duas maneiras de você estudar as letras. Uma é chamada de Resbon, que é cálculo, que é gematra, a famosa neurologia. E você tem como escrever pela parte artística, ou seja, pela letra, pelo desenho da letra. O desenho do Nun, ele parece um homem sentado. Assim, é um Nun, né? Tipo, não um loser, tá? É um homem sentado. Então, tem Remes, ensina uma dica para o Zerman, um homem sentado. No meio você tem o quê? Shem, que é o nome. E no final você tem o quê? Rei. Rei é a única de todas as letras da Torá, das 22 letras, que quando você fala, você não toca em nenhuma parte da sua garganta até a sua boca. Aí você fala, né? Até a pronúncia certa fica, rei. Digo uma coisa assim, rei. É meio difícil. Tem a Torá, Manita? Eu não consigo, eu já desisti. Eu falo ei. A letra é ei, acabou. E lê-lo, e lê-lo o nome do meu filho começa com ei. Exatamente. Aí eu não consigo falar com os sonoros da... Fazer essa sonoridade no em. Então, eu falo com alef, porque se eu falar com rei, como geralmente eu falo, vira... Rilel, pronto. Vira de rilul, que é profanar, às vezes, xalão. Rilel é louvor. Então, eu tenho que ser i-l-l. Eu não consigo falar. É fomido. Então, eu falo i-l-l com alef. Fica assim, rilel. Ou seja, eu botei o nome do meu filho, que eu nem sei pronunciar. Maravilhoso, é isso. Mas a gente, obviamente, teve um estudo grande aqui das letras, pra gente conseguir colocar nosso filho. Então, você vê que o Shem, que é o nome, ele tá exatamente entre o Nun, que é o homem, e o Rei, que é a K dos Baruchos. Exatamente, né? Essa partícula indivisível. Porque, na verdade, tudo é a K dos Baruchos. Só, desculpa. Então, é o seguinte, a partir do momento que a gente tem esse Shem no meio, o que que significa? O Shem, o nome, nada mais é do que a essência da pessoa. Não somente a essência da pessoa. O que que é a pessoa? A pessoa é a sua Neshama. É a sua alma. Por isso que o Shem, ele tá no meio da palavra Neshama, que é o eu de verdade. É a pessoa de verdade. Legal? A ponto que, se a pessoa estiver vendo que a vida dela tá indo de mal a pior, tá dando tudo errado, como tá escrito em Massaia Trashaná, dá pra ter design na Mood Bay, na página 16B, uma das quatro coisas que rasgam decretos ruins é o quê? Shem no Yashem. Você mudar o seu nome. Olha só. Por que que o mudar de nome é tão importante? Porque a partir do momento que o nome, ele é a essência da minha alma, e eu tô apanhando absurdamente na vida, eu posso mudar isso. Olha que interessante. Eu posso mudar todo o meu destino. Eu posso mudar toda a minha realidade através de uma mudança de nome, uma coisa simples. Mas que não é tão simples. A ponto que o Marana Hidá, ele fala que se você mudar o nome, você tem que tomar muito cuidado. Primeiro, não é você que tem que mudar o nome. Você tem que falar com um grande Talmitahama, um grande sábio. Ele tem que ter a escavanota correta, você tem que ter uma pesquisa correta na hora de mudar o nome da pessoa. Existem letras... Tem que conhecer a pessoa. Porque muitas pessoas chegam pra mim e falam, ah, me escolhe um nome pra mim. Não é assim. Eu falei, não, eu tenho que conhecer realmente você. Tem que ter um estudo muito profundo da pessoa. A sua essência. É até interessante até fazer Romata Patsufo pra poder entender a pessoa, pra poder pegar o nome correto. É, tá tudo junto. Porque, por exemplo, tem letras que são equivalentes ao elemento fogo. Tem letras que são o elemento água, o elemento arro, o elemento terra. Tem letras que são masculinas. Tem letras que são femininas. Tem letras que são rachamim. São piedade. Tem letras que são res, que é bondade. Tem letras que são din, que é severidade. Então, você tem que saber também como lishkol, como você pesar tudo isso. Legal? Então, o Marana Hidá, ele fala. Não é... Primeiro, você tem que procurar um grande nome de Rahá. Segundo, que é um grande sábio de Torá. Segundo, ele tem que anunciar esse nome em frente a dez pessoas. Então, não somente dez pessoas, sabe? Tipo, dez Yehudim. Por quê? Porque é onde tá a Shriná. Como tá escrito, tem uma cérebro roda, na página 6A. Então, é tipo, botaram o nome na Torá. Quando fala pra botar o nome na Torá, é porque tem que ter mini-á. Tem que ter dez nomes. Tem que ter dez nomes. Não é um processo simples. Só pra gente entender, isso é muito importante pra nossa introduçãozinha. Mas o pai e a mãe, ele não precisa consultar o Rahá. Eles podem escolher um nome pro filho. Perfeito. E uma série pra roda, na página 7B, fala que quando o pai e a mãe estão pra ter o filho, vem um Ruachá Kodes, um Espírito Divino. Basta, sim, principalmente na mãe. Não vai me dizer isso na mãe. E fala, o nome vai ser esse. Por quê? Por que a mãe jogou esse nome? Não foi aleatório. Ela teve o Ruachá Kodes. A gente aprende isso de Brahot 7B. E a família tem que escolher o nome. Ó, ela... É, pode ser, pode ser. O homem pode sugerir, mas a mulher que dá a carcada final. A mulher que no final escolhe. A gente sabe disso. Vamos ser realistas. Nasceu dela, ela decide tudo. Acabou. E se for convertido, que até ele traz o caso de Ruth, fala que a pessoa que tá se convertendo, ela recebe ser o Ruachá Kodes. Ela recebe esse próprio Espírito Divino na hora pra jogar o seu nome. Por isso que até o Marana Redeli fala, é melhor que você adicione um nome, caso a pessoa esteja com uma doença terrível, estado terminal, tal, não sei o quê. Adiciona o nome, mas não rasga o teu primeiro nome. Não muda. Não é simples mudar o nome. Só pra gente deixar isso bem claro. Então, mas então, quando o Ura fala de pegar ajuda de um outro... Pegar ajuda do Ura pra resolver qual nome seguir, seria pra uma pessoa do nada. Tipo, que quer mudar de nome. Não pra pessoa que vai nascer, uma mãe que vai ter um filho, ou uma pessoa que tá se convertendo. Seria mais, tipo, eu tenho o meu nome, sei lá, Thalia, e aí eu quero mudar o nome, e pedir a consulta do Ura pra entender como fazer isso e como... Exatamente. A pessoa, os pais, na hora que eles estão procurando um nome, é óbvio que eles têm que pesquisar. É bom que eles pesquisem. Mas só pra você entender que não é pra pessoa ficar em pânico, pegando esse livro e lendo cada detalhe. Não, a Kodes Moro vai mandar o nome pra pessoa. É isso que eu tô falando. Mas é importante de autoconhecimento você já saber como é a sua criança. Como é que vai ser a sua criança. Exatamente. Eu quero uma criança mais com a característica X. Então você vai dar esse nome X. Eu quero uma característica... Eu quero uma criança com uma característica Y. Então você vai dar um nome Y. Dependendo do nome que você escolher, a criança vai realmente se tendendo pra esse lado. Por exemplo, meu nome é Yitzhak. Yitzhak é Midatadine. Então eu sou muito Midatadine. Eu sou muito severo. Porém, eu peguei isso e eu joguei o quê? Pra Alahot. Eu joguei pra Kabbalah. Eu joguei pra isso. E isso me traz um fogo absurdo que eu não consigo me desgrudar da Torá. Entendeu? Por exemplo, já uma pessoa com o nome Avraham é mais Hésed, é mais bondade. Como a gente vai ver aqui futuramente. Então é uma pessoa que ela é mais de fazer ações e tudo. Ou seja, o nome vai influenciar a pessoa, mas os pais precisam direcionar essa pessoa pra conseguir atingir o objetivo. Exatamente. Até porque a gente vai ver aqui que o nome tem sempre duas características. Tem uma positiva e uma negativa. Se o pai não direcionar as características de maneira positiva, fatalmente a criança vai pro negativo. Porque aquele pai é mais fácil ir pro negativo. Então todo o trabalho dos pais, são três anos de preparação dos pais, né? Pra criança fazer bar mitzvah. No caso de menino, no caso de menina, fazer bat mitzvah. São doze anos de preparação pra realmente receber o Yetziratov. Assim, né? Como tá escrito nos outros. Pra já vai esclar logo na Akdamai também. Então, resumidamente, você vai colocar o nome do seu filho com as influências que você quer, mas você vai ter que direcionar essas influências pra não ir pro lado errado da influência. Porque, por exemplo, Avraham é Hésed. Ele pode acabar fazendo Hésed com uma pessoa que não não seja boa pra Hésed. Tipo, aquele falso... Ah, eu vou ter um relacionamento com uma pessoa que é um relacionamento abusivo. Ah, mas eu tô sendo tão bondosa e vou trazer frutos. Na verdade, não. Então você tá deixando você fazer Hésed com você mesmo. Ou a pessoa chegar e falar Ah, eu faço Hésed comigo mesmo e tal. Isso que eu ia falar. Exatamente isso que eu ia falar. Avraham, ele fez isso. Ele pegou a clipa de Hésed e ele jogou o quê? No primeiro filho, que era Ishmael. Então, Ishmael, o que ele tinha? Um Hésed maravilhoso com ele mesmo. O que é um Hésed maravilhoso? Ele fazia as coisas, ele tinha relação com tudo, né? Ele queria ter prazer dessa vida, ter proveito, material, material. Esse era Ishmael. Já Ishmael já recebeu essa parte mais metuquênica, essa parte mais consertada de Midarta Hésed, mas focou também no Tikkun de Hésed, que era Din. Então, Ishmael foi Din, foi pesado, mas foi o Din pro lado positivo. Tanto que ele era kadosh, ele de todos os três patriarcas, que viveu até 180 anos, que nunca saiu de Eretz-Estrela, chamado de Korban Tememah, o sacrifício completo pra Chama. Ele serviu durante toda a vida dele pra Akkadosh Baruhu. Bom, essa é a introdução dos nomes. E, por exemplo, na próxima aula a gente já vai começar a falar dos nomes.